Essas pessoas, inclusive, a minha assessoria vai ter que dormir na Assembleia Legislativa durante dois dias, porque a casa extinguiu o sistema de protocolo online e instalou provisariamente protocolos apenas de... Dessa disputa aqui é para CPI, para protocolar CPIs. E aí as pessoas vão ter que ficar aqui três dias. A assessoria vai ter que ficar aqui três dias.